Nosso Senhor, Senhor, nas águas, Senhor, na chuva, Senhor, dos ventos, Senhor, dos ar, Nosso Senhor, Senhor, dos verdes, Senhor, das plantas, Senhor, da gente, Chuva nos dá, chove, chuva, chove, chuva. Nosso Senhor, nós da chuva, chove, Nosso Senhor, Senhor, das águas, Senhor, da chuva, Senhor, dos ventos, Senhor, dos ar, Nosso Senhor, Senhor, dos verdes, Senhor, das plantas, Senhor, da gente, chuva nos dá, chove, chuva, chove, chuva. Aplausos 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 Desculpe-se, meu amor.